Música Marcelinho Caneca pela direita, chega a ver o Corinthians, quem sabe agora partiu o Luizão! Goooool! Luizão! Fábio Luciano tá ali, pra ele pegou o goleiro, bateu na trave e não entrou! Goooool! Goooool! Goool da Corinthians! Fábio Luciano, Fábio Luciano! E o Bandeirinha não correu pro meio, quem deu o gol foi o juiz italiano! Olha o lançamento em profundidade, falhou o Luizão na área, o matador pancou! Goooool! Goooool! Goool de Edilson! Quando o matador pegou atrás do zagueiro, tocou inteligentemente, sem ser fominha, sim, sim, Edilson! Que precipitação, o Corinthians sai perigosamente jogando, tocando, mas deu certo o Ricardinho! Olha a abertura aqui no costado do Roberto Carlos Edilson, jogo eletrizante aqui no Morumbi, lá vai Edilson! Passou pelo Carambol, bateu, goooool! Laço do Edilson! Meteu entre as canetas, botou entre as pernas do Carambol! E aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta! Dois para o Corinthians, um para o Real Madrid! Muito prazer, muito prazer! Vai buscar lá dentro! Marcado ali pelo Sarif, Kleber veio pra apoio, achou, hein? Achou o Ricardinho, linda, pinta, pintou, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ricardinho! Pra explodir o torcedor corintiano no Morumbi, em todo o Brasil! Um lindo passe do Edilson! A finta espetacular do Ricardinho bateu no meio! Cojale, a bola foi em cima dele e não achou! O Corinthians sai na frente aqui no Morumbi! Corinthians 1! Al Nácer 0 teve desvio! Escapamento ao Mússia, Kleber tá passando pra Edilson! Se recompõe ao sistema defensivo do Al Nácer! Dinei, achou o espaço giro pro Luizão Belo! Toque, rincou, bateu! GOOOOOOOL! RICOOOOOOOL! RICOOOOOOOL! Definitivamente pra explodir o torcedor corintiano em todo o Brasil! Olha a vibração do banco! Num drama total aqui no Morumbi! Ricou passou! Soltou uma bomba indefensável pro Cojale! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma